Olá, meus amores! Bem-vindos ao Faça Você Mesmo, Inspiração para Crianças. Hoje eu vou fazer como prometido, vou transformar aquela minha geleia brilhante que eu fiz com vocês em outro vídeo numa bolinha anti-estresse. Para isso, eu vou usar a geleia, uma garrafa de plástico vazia para me ajudar, uma bexiga, que vai ser a minha bolinha anti-estresse, e essas bolinhas de água, que eu também já tingi e vou mostrar para vocês em um outro vídeo. Isso eu vou colocar tudo dentro da bexiga e vocês vão ver como é que eu vou fazer. Bom, para começar, eu vou pegar um funil, teste primeiro antes para ver se a geleia passa pelo buraco do funil. Eu já testei aqui, funciona. Então, eu vou encher a garrafa com esse funil. Eu estou vendo aqui que com a colher vai demorar muito. Então, eu vou tentar com a mão. Eu vou colocando o quanto eu acho que cabe na bexiga. Bom, mesmo assim, mesmo com a mão, metade que eu coloco no funil cai dentro, metade cai fora. Mas, enfim, isso já é a diversão de brincar com a geleinha. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como ela é tão puxa-puxa. Se você estiver fazendo com um pote menor, você pode virar simplesmente o pote, mas cuidado porque ela passa mais devagar pelo funil do que você derruba pela parte de cima. Então, você pode fazer uma meleca e perder toda a sua geleia caindo para fora aí. Mas, enfim, paciência. Vamos aqui brincando já com a geleia. E aí, eu vou enchendo até eu achar que é uma quantidade boa para encher a bexiga. Não pode ficar muito, senão eu não consigo apertar a bexiga. Na verdade, corre o risco da bexiga estourar. Vamos colocar mais um pouquinho. Bom, acho que essa quantidade já é uma quantidade boa. Eu só vou lavar as mãos para continuar aqui com vocês. Até daqui a pouco. Bom, agora então eu vou colocar as minhas bolinhas de água. Também com cuidado. Vocês viram que eu perdi uma ali, né? Aí, pronto. E, para finalizar, é só colocar a bexiga na boca da garrafa. Eu vou encher um pouco, porque senão não entra nada dentro dela. Vou prender aqui na boca da garrafa. Vai sair um pouco de ar, naturalmente, mas isso não tem problema. E agora eu viro com cuidado tudo dentro da bexiga. Vocês viram que é bem fácil de entrar, por isso que a gente usa a garrafa de plástico para poder apertar ela. Agora eu solto da garrafa. E o segredo agora é soltar um pouco o ar. Devagar, com cuidado. Bom, e se soltar muito, você vai ver que vai sair geléia pelo buraco. E é o que aconteceu agora. E está toda melada. Mas eu dou um nó. Ixi, está saindo ainda. Ah! Bom, está pronta a minha bolinha de stress. Vocês viram que ela está toda melecada, porque eu deixei escapar um pouco de geléia, mas aí é só lavar com água mesmo. E aí você consegue mexer nela. Aperte bem o nó, para não continuar mais vazando. E a cor, vocês viram que ficou bem escura, né? Eu tinha pensado que ia ficar uma cor mais clara e nem dá para ver as bolinhas. Mas o efeito é esse. É uma bolinha de stress excelente. Você pode apertar o quanto você quiser, dificilmente vai estourar. E aí fica aí. Você pode deixar na sua mesa, deixar brincar com as crianças e se divertir com ela. Bom, se você gostou, você pode seguir o nosso canal para mais vídeos como esse. Aí você vai encontrar o vídeo onde eu fiz essa geleia, onde eu tingi as bolinhas. E deixe comentários como você fez, que cor você escolheu e como ficou o seu. Até a próxima. Tchau, tchau.